Você já se perguntou como é que é feita a maionese? Ou melhor, como é que esse óleo e ovo usam aquele creme Que gostoso e que eu uso? Hoje eu vou fazer uma enquanto eu falo um pouquinho sobre o que é emulsão Esse é o primeiro lab da cozinha Basicamente é o que você precisa Óleo, dois ovos Mustarda Salimão Emulsão é basicamente a quebra das gotas de óleo Em partículas menores Causadas pela energia mecânica disso aqui Que é basicamente bater Como se não houvesse a manhã A gema do ovo atua com o emulsificante natural Juntando todo mundo em um abraço Quando a temperatura sobe, o óleo fica menos viscoso Que facilita a emulsão Mas se aumentar demais, você para e ela talha Então deixa o óleo ficar gelado antes de começar Pra controlar melhor a temperatura Depois disso é só adicionar a gema, a mostarda E bater até ela ficar homogênea, mais ou menos assim Depois adiciona o óleo aos poucos e bate Bate, bate Se bater direitinho vai ficar bem cremosinho Assim Resolvi adicionando um pouco de sabor nessa manésia Com ingredientes que todo mundo gosta Aio Aqui é basicamente amassar o óleo, botar no óleo Esquentar, sem ferver Escorrer da maneira mais amadora possível E feita pra eu botar de novo na manésia que vai ficar assim E vem cá, vai comer essa manésia com o que? Oito síndromes temperar o franguinho e jogar na airfareira tá pronto É um prato que Não tem como dar errado Laionese e frango Tô procurando uma mesa pra eu passar em baixo Igual a Ana Maria Braga Tá muito bom E você? Com o que você temperaria essa manésia? Pode dar algo diferente? Eu não faria o frango? Diz aí E aí E aí E aí